Pelo menos cinco pessoas foram detidas durante confrontos noturnos entre manifestantes contrários ao governo e policiais após um novo protesto em Hong Kong. No domingo à noite foram registrados atos de violência no bairro de Mong Kok, na parte central de Hong Kong, após um novo protesto para pressionar o governo local favorável a Pequim. Os confrontos aconteceram depois de uma ação policial contra pequenos grupos de manifestantes que se recusavam a aceitar a dispersão. A polícia afirmou que os manifestantes participavam de uma concentração ilegal e foram advertidos sobre a iminência de uma ação das forças de segurança. Já os manifestantes afirmaram que as pessoas retornavam para suas casas quando os policiais bloquearam o caminho. Hong Kong é cenário há algumas semanas de uma grave crise política provocada por um projeto de lei que autoriza extradições para a China. O projeto foi suspenso, mas isso não acalmou os manifestantes. Os protestos viraram um movimento mais amplo para exigir reformas democráticas e o fim da perda de liberdades no território semi-autônomo, que voltou ao controle chinês em 1997. O movimento de protesto exige a anulação do projeto de lei sobre a extradição e uma investigação sobre a atuação da polícia. Além disso, eles também querem a anistia para os detidos e a renúncia da chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam.